O que é isso que eu fiz? Falando do cara que todo mundo quer que eu faça. O cara que toma o nome. O cara que toma o nome. Que quando se cria o Deus e você demora Está todo o tempo em um direito Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Que quando se cria o Deus e você demora Desficazes, amém! A minha pele é você e os braços E bale de novo pelo nosso seus braços Está no seu lado o que tem e quer O herói esperado por toda mulher E você não acredita Você não acredita Se lembra de mim Esse cara sou eu O herói esperado por toda mulher E a minha pele é você e o seu peito O que depois da boa você se tem e seu peito Esse cara que é É lindo seu amor Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo para você O que faz feliz E é claro E eu vou ser o prato 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 Eu vou ser o prato E 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 eu vou ser o prato que eu sei o amor caramba que eu não consigo vou viver que eu sei o amor que eu vou acabar com o nosso Deus Amém. 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 Amém.